Oi, Fibosada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, tomara que vocês estejam boas, porque eu tô no couro grosso hoje. Ai, sabe quando você acorda, você sente que você tava precisando dormir mais umas 3, 4 horinha? Eu tô desse jeito, isso porque eu já dormi 9, né? Tô me sentindo... como que fala aquele bicho que dorme o dia inteiro só sai de noite? O boi-tá-tá. Eu tô puro boi-tá-tá. Mas não há de ser nada, Fubá. Eu tô feliz porque eu vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, Fubá do céu. Dos presentes que vocês mandam pra mim, das coisas, das encomendas, eu fico louco de feliz. Vocês são um amor de pessoa. Antes de eu começar a abrir, Fubá, faz um negócio, invista na sua vida, se inscreve no meu canal. Eu tô me sentindo conversar com a financeira agora, né? Mas se inscreva, Fubá, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai enluxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos! Fuscão preto, você é feito de aço. Tô com essa música na cabeça hoje. Se vocês lembram dessa música, um beijo pra Zilo que vocês viram. Gente, o primeiro que vê esse daqui, ó, mas não fala de quem que é. Aliás, já tá até escrito o que que é aqui. Ou não é? Não sei. Não fala de quem, só se tiver uma cartinha aqui dentro, porque no negócio aqui não veio. O homem lá das entregas que entregou. Deixa eu abrir aqui, vai ver? Espera aí. Ai, Fubá, espera aí, deixa eu ver o que que é aqui. Ai, meu Deus. O que será isso? Ai, meu Deus do céu, olha o que vocês mandaram pra mim. Nossa, espera aí. Um fuê, Fubá do céu, mas que fuêzão. Meu Deus. Será que isso aqui não despinguela? Gente, olha o tamanho de fuê. Isso aqui dá pra bater massa de cimento na construção. Que enorme. Ai, gente, não tá escrito quem mandou aqui. Mas quem mandou esse fuê, um beijo, muito obrigado. Vai ajudar nas receitas. Mas olha, até o arame é grosso, Fubá. Tá parecendo arame de porta de cadeia, não escapa ninguém. É um fuê reforçado, querida. É um fuê de bater ovo de avestruz. Obrigado por quem mandou, viu? Fiquei louco de feliz. Não vejo a hora de fazer uma receita com esse fuê, mas que fuê é enorme. O próximo, Fubá, esse, tá escrito aqui que é frágil. Deve ser igual a minha dignidade, né, querida? Qualquer vintão ela já vai pro ralo. Mentira, gente. Verdade. Ó, ele é da Giovanna, de Americana, São Paulo. Gente, eu quase fui morar em Americana uma vez. Ofereceram um serviço lá pra mim, americano. Dizem que tem uma festa de rodeio louca de boa lá. Então eu pensei, se tem festa de rodeio, deve ter bar bom também, né? Eu sou daquelas pessoas que quando vai na festa de rodeio é pra ir num bar. Aqueles bar que o nome tá escrito assim, copo sujo, isquinão, bar São Francisco, bar do Pedro, bar do Paulo, bar do Juca. Gente, eu adoro esses bar. Então quase não fui morar em Americana, mas daí não deu certo. Não é que não deu certo, aí eu não quis. Ah, foi pra vir ver a mãe, tinha que pegar três ônibus, imagina? Apodrecendo o ônibus, toda vez que ia vir. Uma vez eu fui numa cidade perto de Americana, era 12 horas pra chegar até aqui. Você tomava banho, a hora que você chegava no destino, o rego já tava azedo. Falei assim, ah, não vou morar em Americana, nada. A sorte que eu não fui, né, Fubá? Daí agora eu tô aqui morando aqui, tá dizendo tudo certo. Deixa eu abrir aqui o presente. Pera lá. Nossa, meu Deus, das coisas? Gente, ah, eu tô me sentindo agora igual naquela época quando eu trocava aqueles carnês do baú, na loja do baú, lembra? Vocês já vão entender. Primeiro veio um catavento. Tá inisado? Pera aí, não catou o vento direito aqui. Ai, virou, Fubá. Chegou a cair minha pressão de ficar assoprando esse negócio. Chegou a idade, querida. Se você assopra muito, ou cai a pressão, ou pula a chapa da boca. Daí a criança adorava catavento, Fubá. Eu fazia, eu sabia fazer. Daí eu fazia, saía doida, louca, lucicrês, correndo pro meio da rua pra fazer virar. Mas primeiro aqui, Fubá, uma cartinha. Pera aí, ai, cartinha bonitinha, tudo vermelhinha. Vamos abrir aqui pra eles verem? Pera lá. Olha que bonito, veio o bonequinho do canal aqui, ó. Americana, 4 de junho de 2022. Olá, Fubá, tudo bem com você? Aqui está um dia de sol, mas ao mesmo tempo frio. Ai, aqui tá uma chuva, uma chuva, uma chuva. Que, ó, eu acho que eu não tenho o que oferecer um ovo pra Santa Clara. Eu tenho que oferecer um omelete. Eu e minha mãe Luzia adoramos seus vídeos e damos muitas risadas com eles. Te persiga no Instagram e no YouTube também. Tá vendo, gente? Me persegue lá no Instagram? Ajuda uma pobre alma crescendo a vida. Vai lá também. Espero que aceite esses mimos de todo o coração. Beijos, Karina e Luzia. Vamos ver o que eles mandaram aqui. Ó, esse aqui, Fubá, é pra mãe. Karina e Luzia, Deus te abençoe. Adorei de coração a colher de pau, ó. Fazer uma comidinha. Adoro colher de pau. Fiquei. Daí veio esse conjunto de tapuér, Fubá. Olha que tapuérzona. Ó, tem essa. Daí, abre aqui. Ai, tem um monte de as coisas. Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, veio uma pipoca. Tá escrito aqui, pipoca vovozinha. Gente, essa pipoca é uma delícia, né? Eu até hoje não sei como que faz essa pipoca. Devia ter jeito de fazer na casa. Veio esse negócio de quando a gente é criança, a gente quer e a mãe da gente não leva. A mãe era muito custo pra levar um desses pra casa, pra mim. Daí, veio esse amendoim com chocolate em volta. Ó, veio esse MM de chocolate. Desgosto na vida. Quando a gente compra o MM pra comer, a hora que você vai mastigar, não é chocolate, é amendoim. Já aconteceu com vocês? Ai, deu vontade de pinchar o MM lá dentro do mercado. Ó, esse daqui é um... como que chama? Aqueles docinhos, Fubá, lá, ó. De gominha. Veio um sonho de valsa e um ouro branco. Veio dois amendoizinhos. Como fala? Amendoizinho não. Paçoquinha. E veio mais esses doces aqui, ó. Nossa, esse eu pegava tanto escondido na conta da mãe quando eu era criança. A mãe descobria, quase cortava o naguasca depois. Vocês perguntam por que que a mãe batia tanto de mim, gente? Eu não sei. Eu sei que eu apanhava até pra cova dos olhos. Veio esse negócio aqui, Fubá, ó. Um potinho de porçal pra sargar a guela da vizinha quando ela vir falar mais dos outros na porta da sua casa. A hora que ela fala a primeira sílaba, você joga o sal lá dentro. Deixa eu ver ela fazer... Veio mais esse fuê. Gente, agora eu tô banhado no fuê, querida. Não pode despinguelar fuê na minha vida. Veio essa... Esse mortifome, né? Mortifome isso aqui. Veio esse negócio de fritar bife naquelas panelas que você vê na televisão. Coisa mais finíssima do mundo. Espátula que fala, né? Esse aqui, Fubá, é pra boneca da Pantera. Vamos ver o que que veio aqui. Porque ela vai adorar. A gente chega um pacote agora lá na casa da mãe. Ela veio pulando, pensando que é presente. Tem um sapatinho. Veio esses bifinhos. Olha que belezinha, Fubá. Mais um bifinho mastigado, sabor de carne. E veio esse daqui, frango ao molho. Ai, que chique isso aqui. Carne ao molho, olha. A Pantera vai se sentir a última cadela do pet shop. Vai andar até com a bundinha empinada pra rua. Veio essa toainha aqui. Pra limpar o rosto, a nuca, suvaco. Aonde que pingar suor. Veio esse potinho de pôr açúcar. Tem até o negócio de fechar aqui, ó. Que é pra formiga não entrar. Se entrar, ela não sai mais, querida. Fica aqui morando. Mesma coisa quando a gente é criança e queria ser trancada no supermercado. É o sonho da formiga ser trancada no pacote de açúcar. E veio esse quadrinho aqui, Fubá. Tá escrito aqui, ó. Sorrir é a melhor maquiagem. Karina e Luísa, um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos presentes. Vocês são um amor na minha vida. Fique sempre por aqui, viu? Não me abandone, não. O próximo, Fubá, é esse. Deixa eu ver de onde ele é. Ele é da Marilanda, de São Paulo. Vamos ver o que a Marilanda mandou aqui? Espera lá, Fubá. Tá abrindo, Fubá. Tá abrindo aqui. Espera aí. Vamos lá. Vamos abrir a porta da esperança. Gente do céu de as coisas. Deixa eu passar pra cá. Esse aqui, ó, é pra boneca da pantera. Vamos abrir pra ver o que é, Fubá. Hoje ela lavou a égua. Olha, Fubá. Esse bifinho de carne e esse aqui é um bifinho de frango. Pra ela variar o cardápio do dia a dia dela, né? Olha isso aqui, Fubá. Para a minha Janete querida. Beijos, Fubá Marilanda. Vocês estão querendo que eu faça a personagem da Janete, né? Faz hora que eu tô vendo mensagem. Vocês pensam que eu não leio, mas eu leio sim. Faz hora, deixa eu ver. Ai, Senhor Glorioso. Eu tô pretendendo fazer um vídeo. Calma, calma, calma. Meu Deus. Olha lá. Um pijama. Gente, eu não posso fazer um vídeo de pijama com a Janete. Porque esse daqui é um canal de família, querida. É sim. É um canal longo de família. Olha que belezinha. O primor. Esse aqui é pra mãe. Tá escrito aqui, ó. Porque ela é capaz. Ai, não pega as coisas da mãe. Vem aqui. Marilanda, Deus te abençoe. Adorei de coração. Mandou isso aqui, Fubá. Vamos ver o que é. Ai, que pesado. O que é isso? Ai, meu Deus. Não tem na minha cidade. É carne seca, Fubá. Lá? Ontem mesmo eu tava falando pra mãe que... Eu falei, mãe, como que pode não ter carne seca? Olha, esse tem aqui. Eu não sei onde que tá enfiado nessa cidade. Que não se acha, Fubá. É uma delícia, né? Lá em Strocava tem um homem que fazia um lanche de carne seca. Ele pegava o pão, cortava no meio, cavocava, tirava tudo miolo. Enchia de carne seca. Gente do céu, que lanche. Aquele homem devia ser dono do McDonald's. Aliás, dona McDonald's. Faz o lanche sabor carne seca. O big carne seca. Podia ter, né? Ai, que delícia. Carne seca é uma delícia. Vem esse aqui também, Fubá. Vamos ver. Puxar o lacinho. Ai, que delícia. Eu tô parecido com o sabor da carne seca na boca. Agora vocês acreditam? Carne seca é muito gostoso, né? Ó, e vem esse aqui. Nossa senhora. Carne seca desfiada. Ó, minha vida vai virar em carne seca agora, querido. É carne seca no café da manhã, carne seca no almoço, carne seca no café da tarde, carne seca na janta. E carne seca quando eu acordar pra ir no banheiro de noite. Quando eu perceber, eu tô na cozinha comendo já. Carne seca pra mim, carne seca pra vocês, carne seca pra todo mundo. Ai, que delícia. Esse aqui já vem pronta, eu acho. Olha, vem pronta mesmo, gente. Aqui no miojo deve ser um arraso. Daí veio esse ketchupão aqui. Ai, que gostoso. Essa mostarda e essa maionese. Com ovos de galinhas baianas que viajam pra Europa no Japão. No Japão não, no inverno. Mas se elas quiserem, elas vão pro Japão também. Marilanda, um beijo no seu coração, querida. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. Isso é um amor, viu? Deus abençoe. Você, ó, veio esse presente aqui. Deixa eu mostrar. Ó, veio esse presente. E veio esse aqui também, ó. Que bonitinho. Ó, vem aqui, vem aqui. Ó. Pera aí. Nossa, parece que veio do... Do deserto. Vem aqui, vem comer aqui. Vem do deserto, não pode ver comida? Olha, mãe. Querendo mais. Gente, esse é o presente de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Lembre que, olha, tá começando a semana. Traga mais gente pro canal. Faça pular pra cima. Pega o celular de alguém, olha. A pessoa não precisa nem ficar sabendo. Escreve escondido, fubado. Depois entregue o celular. Entregue, viu? Senão você vai parar na porta da garacinha. Eu não vou buscar ninguém lá, não, querida. Entregue. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubado do céu. Por mais que seja o começo da semana. Nem que seja um sorriso amarelo. Vamos que vamos. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.